Alô, sucaradas! Voltei. Primeiramente, pedi o dia desculpa pelos últimos vídeos que ficou desfocada. Não sei o que aconteceu com essa câmera que ela não quis focar. Pra mim, parecia focada depois que eu fui editar, que eu vi que tava desfocado e postei esse mesmo, porque não dava pra regravar. Porém, volto aqui, rezando pra que tenha dado tudo certo o foco agora. E vou ter resenha de base, que em janeiro, em janeiro desse ano, eu recebi um fast kit incrível da Make B Collection, com três produtos. A base, nova Glicolic TX, a Explosion Effect, a máscara, e o batom Make B, né? Esse vermelho lindo aqui, talvez que eu não vou usar no vídeo hoje, porque eu tenho uma vibe meio neutra. Mas a resenha é sobre essa base, que promete reduzir manchas solares, uniformizar o tom da pele, tem efeito pirem suave, escudo protetor com filtro solar 50, UVA e luz azul. Ela tem ácido glicólico na sua forma, tem ácido tranexâmico e filtro solar 50. E ela é ótima pra quem quer se maquiar e usar todos os dias. Mas eu tô olhando... Ah, aqui. Minha vida tá uma zona, eu tenho que arrumar, mas eu não arrumei, mas eu tô gravando mesmo assim. Ela tem... Tô vendo aqui, procurar aqui todas as tonalidades, porque vem tudo aqui explicadinho. Uh, essa caixa. É uma caixa, é uma parceria com a Bonita de Pele, com a Make B, eu achei incrível. Aí aqui fala, né, que ela ajuda a clarear, adequar os tons de pele, diminuir a síntese de melanina, clareando manchas. Ela está disponível em 14 cores e eu recebi a cor 130 pra mim. A minha é 130. Ela ajuda com 8 semanas de uso, uso contínuo pra quem se maquia todo santo dia. Você, né, vê todos os benefícios, pele com menos poros, rugas, linhas de expressão. Tem uma fórmula vegana, né, e fala que com 56 dias de uso contínuo, houve redução significativa de manchas solares. E efeito peeling suave, obtidas em redução de manchas solares. Então, gente, eu não uso base todo santo dia. E eu também percalo. E nesse calor do Rio de Janeiro, no verão, né, sem condições de testar a base por dois meses direto. E ela tem 30 gramas e, né, é uma base cara. Não é uma base barata, vou confirmar aqui. Mas eu, né, Make B Base Clear, Colic TX, é uma base de R$115, né. Então, né, vai no nosso bolso. É aquele, tipo, meu Deus, é um dinheirinho investido. Então, vamos com calma, né. E mais eu vou usar ela com vocês. Então, assim, se você tem muita grana pra investir e usar ela todo dia, vale a pena. Mas se você não tiver, né, a gente usa, compra na promoção, usa em ocasiões especiais. Vai de acordo com o seu gosto e uso. Eu também recebi a esponjinha da Make B, eu achei ela maravilhosa. Mas ela tá molhada, ela é ser pretinha. Eu amei por ela ser preta, porque a minha, da Kansas Berenice, já tá o caos de toda manchada, gente. Então, eu prefiro esponjinhas escuras. Eu já fiz meus olhos, pra não ser sempre da minha vida, porque eu gosto de fazer com meus olhos. O esponjinho tá aqui, tá, procurou outros esponjinhos, não lembro onde coloquei. E vamos aplicar ela. Eu já passei filtro solar, gente, até porque eu não uso tanta base, assim, pra me proteger, né. Então, eu indico usar filtro solar embaixo, porque eu não vou usar 3kg de base. Porque até ela, até porque eu não curto base de cobertura muito, muito alta. Então, apesar dela ter filtro solar, que eu acho super bacana, eu apliquei filtro solar embaixo também, tá, gente. Fica... Eu, quando eu peguei essa base, eu pensei, gente, a cor dela é muito clara. Eu fiquei meio assustada, gente, assim, e eu achei ela meio rosada, né. Aí, eu, cara, não vai dar muito certo, porque minha pele é quente, tá vendo? Eu uso menos base, então, claro que eu tive que aplicar pro outro celular. Porém, ela se adapta ao tom da pele, eu achei isso muito bacana. Eu já usei ela algumas vezes. Eu já testei algumas vezes, pra você... Pode saber se ele... Eu usei em diversos climas. Muito, muito quente, um clima verde churroso, abafado. E ela se adapta ao tom da pele. Ela fica incrível. Apesar de ela ficar muito clara... Não, ela não fica muito clara, ela se adapta. Eu achei isso incrível nela. Realmente, ela dá uma adaptada bacana na pele. Então, ela não ficou rosada, não fiquei lupa-lupa, não ficou aquela coisa... Meu Deus, me veio um susto, passou a base muito errada. Não, ela se adapta ao tom muito melhor da pele. Então, 130 realmente é a minha cor. E ela, né, tem uma cobertura média. E ela pode ficar mais pesada, óbvio. Mas eu, como não curto, eu fico usando ela só com cobertura de média leve. Mas você pode conseguir ela uma média pra mais alta. Vai de acordo de quanto você passar de básico. Às vezes as pessoas falam... Ah, eu não acho ela pesada, gente. Só porque... Ah, eu não achei que ela ficou pesada em você. Ou... Ah, ela ficou pesada. Tipo, gente, eu uso menos base, né. Quando eu sei, principalmente, que a base é mais pesada. Ela tem uma base que funciona lá. Então, automaticamente, ela é uma base, né, que acaba mais pesadinha. Mas eu passei, eu fico, né, uma quantidade menor. Que eu me sinto melhor. Prefiro. E ela se adapta bem ao fundo da pele. Deu uma coberturazinha nas minhas manchinhas, na acne. E eu achei super de boa. Ah, ela também transfere bastante. E ela não fica seca mate. Ela também nem promete, né, ficar seca mate. Ela tem uma base com o filtro solar. Então, automaticamente, ela não vai ficar seca. Ela não vai ficar mate. Ela vai ficar com efeito mais natural. E ela vai transferir mais. Então, temos que caprichar no... Temos que caprichar no pó pra dar uma selada. Eu vou terminar aqui de maquiar e já volto pra falar com vocês. Se voltando, pra René de preparar a pele. Eu caprichei no pó. Como eu falei pra vocês, ela é uma base que transfere muito. Então, ela não fica seca, mate. Então, eu passo bastante pó pra ser corretivo, né, pra poder ajeitar as olheiras. Eu vou aproveitar e também usar essa máscara, que eu tô apaixonada. Eu achei ela ótima. Eu amei esse pincel. A Boticário arrasou demais nela. Em geral, eu gosto muito das máscaras, né. Tanto a Teodora, quanto o Boticário, o Pente Suberenice. São máscaras que eu gostei demais de usar. Eu gosto. Acho a qualidade excelente. Dá um efeito lindo, 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 lindo nos olhos. E essa não é diferente. É uma máscara bem, bem bacana. Tô amando usar ela. Acho que gostei muito. Achei rica. A máscara, acho que custa uns 80, 90 reais. Também não é muito barato. Mas tem que ser bem legal. E você consegue, tipo, parecida na Canis Suberenice e na Eudora, né. Com preço mais em conta, né. Fora que a Boticário também tem um ponto de desconto. Tem desconto. Tem aquelas promoções. Cada vez que eu lanço alguma coisa nova, a gente fica com 20, 10% de desconto. Então, aí acumula, se você pegar brinde, então é válido. Ela é uma máscara que não é muito molhada também. Não é seca. E não fica com brumbruminho nem nada. Não é que fica com efeito de cílios. Muito, muito, muito bonito. O batom eu não vou usar hoje, porque, né, não combina com minha roupa. Mas eu achei um batom muito bom. Ele é um batom maravilhoso. Ele é um batom mate clássico. Um vermelho clássico. A fórmula é bem bacana. Não é mais aquelas faltas, né, que deixa a boca seca, ressecada, nem nada. Ela é super confortável. Se comer ou beber, vai sair. Mas é um batom bem batom. Gostei bastante do batom também. Eu gostei muito de tudo. Como vocês podem ver, a base se adapta muito bem ao tom da minha pele. Ela é uma base muito bacana. Eu acho que é uma base que também combina muito com peles mais maduras, né, 30, 40, 50 a mais. Pra quem gosta de se maquiar todo dia, ao mesmo tempo tá tratando a pele. Quem gosta de bases muito secas, cobertura muito alta e pesada, foge dela, porque ela não é uma base seca, ela não é uma base muito mate. Ela é uma base com efeito mais natural, que demora a secar, que você precisa de pó, que vai ter uma cobertura de leve a média, né. Se você quiser um pouco mais alta, você consegue construir. Mas é uma base muito interessante, muito bacana. Tem uma fórmula muito legal. Então se você tem condições de investir, se você quer investir, acho válido e super a pena. Que a qualidade é excelente, a tecnologia é muito legal. Eu gostei muito, muito. Eu assumo que foi a base que eu mais usei nos últimos tempos. Eu já usei mais... Umas três ou quatro vezes. Gente, é que eu ou tô de protetor solar, ou quando eu faço coisinhas mais rápidas, eu uso só protetor com couve, né, com esse calor. Então os dias que eu tive que sair com base, eu passei ela e amei. E tipo, né, desde que eu recebi, todas as vezes que eu precisei sair por algum date, por alguma coisa pra testar, eu usei ela. E curti muito o resultado, é uma base muito bacana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Eu sou Juliana Ferreira e venho compartilhar com vocês minhas experiências de moda, beleza, maquiagem, resenha, trazer produtos novos, compartilhar com vocês de... Como, né... Eu gostei se eu não gostei e é isso. Como reagiu na minha pele, no meu corpo. E é isso. Um milhão de vezes se inscreveu no canal, compartilhe com as amigas. Eu vou, mas eu volto, hein. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.